O Ricardo é doador há 20 anos e sabe bem a importância de doar o sangue que corre nas veias dele. Salvando vidas, ajudando aí, não custa nada parar aqui por meia hora. Ele é funcionário da Câmara de Vereadores e, como muitos outros, aproveitou que o ônibus do Hemocentro estava no estacionamento da casa. A Rosimeire também fez a boa ação. Vou aproveitar para fazer a minha parte, que é doar o sangue, que é muito importante. E depois da doação, fica um tempinho aqui descansando para o corpo readaptar ao sangue que foi doado. E foi tudo tranquilo? Tudo tranquilo, muito bom. Não teve dor, choro? Uma nenhuma. E para você, qual que é a importância? É uma ação social muito importante, como eu vim dizendo com o amigo que estava colhendo. A gente tem que se pôr no lugar da pessoa que um dia pode precisar. Então, acredito que seja uma ação constante e que dure para sempre. É muito bom essa ação de estar ajudando o próximo. Foram aceitas doações de sangue de todos os tipos. As bolsas vão reforçar o banco de sangue do Hemocentro. Nos causou espanta e preocupação os baixos níveis de estoque de sangue nos bancos de sangue aqui em Goiânia, principalmente, no Estado como um todo. E a FIEG, preocupada com a questão social dos seus trabalhadores e também da população como um todo, resolveu incentivar, por iniciativa do nosso presidente Sandro Mabel, uma campanha de coleta de sangue. Nós sabemos que cada doação pode salvar quatro pessoas, a vida de quatro pessoas. Além de um ato de solidariedade, é um ato de amor e respeito ao próximo. É uma parceria da FIEG, Câmara dos Vereadores e Hemocentro. E é a primeira vez que o ônibus do Hemocentro está aqui na Câmara. A expectativa é de pelo menos umas 100 doações de sangue e não vai parar por aí. Tem aí planos futuros, né, presidente? Tem sim. A expectativa é que nós possamos fazer aí essas doações a cada três meses, que esse ônibus possa estar vindo aqui. É geralmente um intertício que tem entre uma doação e outra. Nós esperamos que isso possa continuar ao longo dos anos. Você que não doou sangue ainda, o mais rápido possível, procure o Hemocentro, participe da doação de sangue. É muito importante, porque você, além de renovar o seu sangue, você estará também salvando vidas.